Estou ao clube de T 것이 da luna que quero é atender a televisão de T 것이 daiers no fundo, carrega-t-a-de-c ou-a-de-as-no-fogo-est-a-co-it-ra-quip-a-de-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-bó-a-a-a-bó-a-a-a-a-bó-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-as-h-o-a.. Não, eu não estou vivo a dar uma coisa a ser isto Eu vivo a amar corpidou bem-cos Não, eu não vi ouvir-te uma conta de nova senhora Eu preciso ir quando a minha ilha Acabem em mim Ah, tu não sou o meu Vou a correr-te-me, mas não tenho a correr-te O que é isto ainda? Se topo-se daquele mundo Não me acordei Se eu já estou ao meu destino E não a minha rainha Não tem problema Não tem problema Você vai ser um desejo Não tem problema Não tem problema É, não tem problema Não tem problema A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL